Julião Cardoso na área e eu estou aqui no canal da GR6 Explode e o som é do MC Kelvinho e o MC Neguinho do Cacheta, Amor é Lorota, né? A produção do clipe é da GR6 Filmes e a produção musical DJ W, tá louco, hein, mano? Kelvinho e Neguinho do Cacheta, dois monstrão aí da cena do funk. Vamos ver como ficou esse som e no final do vídeo a gente vai trocar aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de 10 conto já tá no ouvido, play! GR6 Filmes aí na produção do clipe, Amor é Lorota, Neguinho do Cacheta e Kelvinho e o MCW dos Beats. Apesar que hoje não tempo tá pobre, mandar elas agradar o pai, hoje eu tirei 100 mil do meu cofre, essa porra da América vai! E se eu pode falar até chove, a Ducati roncando demais, explodimos alguns calvos, é pra fogar nós estamos a mais! E as putada como jogando na cara pra dar pulseira, a lista tá extensa, desbota as partidas como a intenção. Em todos esses tempos de frase, eu só cheguei numa certeza, só mais uma da lista que é desilute, nem quer dar padrão. Nóis tá com o placo, pataco, pode falar que nóis fora, vai bandido a posa, mas não chora, não se envolve que é embarazo, se fala de amor, Lorota. Nóis tá com o placo, pataco, pode falar que nóis fora, vai bandido a posa, mas não chora, não se envolve que é embarazo, se fala de amor, Lorota. Segue sua trajetória Não se envolve que é embaraço, hein? Se falarem amor é Lorota. DJ, DJ, W, porra! É DJ, W, mano. Bigzão foda, hein? Vocês moleques são monstros, né, mano? Apesar que hoje não tem puta pobre, manda elas agradar o pai, hoje eu tirei cem mil do meu cobre, essa porra também de campanha. E se o bonde falar até chove, a Ducati roncando demais, explodimos alguns carros fortes, se é pra fogo nós tamo usar mais. E a turda dá como seu gado na cara pra dar buceta, a lista é da instância, desbota bandida com má intenção. Em todos esses anos de fetal, só cheguei numa certeza, só mais uma da lista que é desilutida e quem dá padrão, vai! Existe, né, mano? Cara não, hein? Falar de amor é Lorota. É, né, mano? Então tá aí, MC Kelvinho e MC Neguinho do Cacheta, amor é Lorota, segundo o Kelvinho e o Neguinho do Cacheta, né, mano? Tá postado aqui no canal da GR6 Explode, a produção do clipe GR6 Filmes e a produção musical. Quem tava nos beats era o DJ W, mano, ficou foda o beat aí, salve, salve DJ W, mano, beatzão monstrão, né? Neguinho do Cacheta e Kelvinho, como eu disse no início do vídeo, dois monstros da cena do funk, né, mano? É um dos dois MCs até que eu posso dizer que eu mais gosto. Eu gosto muito do estilo do Kelvinho cantar, do flow dele, entendeu? Eu gosto muito. Neguinho do Cacheta, sem palavras, né, mano? Eu acho que o Neguinho do Cacheta é o MC da atualidade que mais eu tenho músicas na playlist, né? Só que eles vieram aqui com uma música no estilo ostentação, vamos dizer assim, né? Eles estavam numa pegada meio que ostentação nesse som, né, mano? E eu achei ali eles falando da mulher, né, mano, a mulher meio interesseira, pá e tal. O Neguinho do Cacheta ali, o Kelvinho, ainda falou, né, que tá cheio de meninas por aí que gostam de se envolver com ladrão, né, e tal. E como eu falei durante a reação, mano, isso existe, né? Existe esse tipo de mulheres, às vezes, que querem se envolver só com quem tem grana, entendeu? Elas querem se envolver com pessoas, com homens que dão status pra elas e tal. E também tem homens também, né, que querem se envolver com as mulheres que têm grana, mulheres que dão status pra eles. Enfim, independente de ser homem ou mulher, existem pessoas desse jeito. Pessoas que a gente pode se dizer que é interesseira, né? Aí eles ainda falam, né, não se envolve que é embaraço, né? Se falar em amor, é lorota. Como se diz, mano, eu tô ligado, quem é você? Eu sei quem é você, né? Se você vir falar de amor, eu sei que é lorota, viu? Eu conheço o teu caô, beleza? É mais ou menos isso que eles quisem dizer, né? Então, não se envolve que é embaraço. Como se diz, é, eu te conheço, eu sei quem é você, beleza? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto mais do funk consciente, do funk superação, do funk com mensagem, que dá uma ideia positiva, entendeu? Coisa que o Neguinho do Cacheta faz muito bem. O Kelvinho e o Neguinho do Cacheta são dois MCs que têm a cara do funk. Porque eu falo que tem gente que canta funk aí, né, e não tem a cara do funk. Eu falo pra vocês que, às vezes, quando eu vejo o funk muito coloridinho, muito popzinho, eu falo que perde a essência. E o Kelvinho e o Neguinho do Cacheta, mano, independente do estilo de funk que eles estão cantando, mano, os moleques têm o estilão de... Eles têm a essência do funk mesmo, né, mano? Você olha pros moleques, tu pá, mano. Os moleques são da cena mesmo, estão aí das antigas e a gente tem que respeitar, beleza? Com certeza esse som aqui vai explodir, com certeza vai virar hit, ou melhor, já é hit, beleza? E eu, eu já falei, foi demais. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like, me segue nas redes sociais, Julião Cardoso, beleza? Estamos juntos, um abraço, é nóis!